Eu não sei o que eu falo E se canto uma glória que tanta coisa resume Mas sei que tem a verdade do amor e da saudade Do desejo e do ciúme Mas sei que tem a verdade do amor e da saudade Do desejo e do ciúme Não sei quem o escreveu Quem o criou e prendeu A sua forma real Mas sei que deu a graça Do sentimento e da graça Do povo de Portugal Mas sei que deu a graça Do sentimento e da graça Do povo de Portugal Eu não sei quem o cantou Quem o sentiu e do dor Do direito de o criado Mas sei bem que quem o canta Parece ter na garganta A própria alma ao vibrar Mas sei bem que quem o canta Parece ter na garganta A própria alma ao vibrar Eu não sei onde nasceu Ninguém sabe, julgo eu Nem quero afirmar a dor Mas por sua natureza Ele nasceu com certeza No coração de Lisboa Mas por sua natureza Mas por sua natureza Ele nasceu com certeza No coração de Lisboa Mas por sua natureza